Opinião, hora de colocar os pingos nos is. Tudo bem, minha gente, hoje o editorial vai tratar de estratégia, da guinada que o mundo tem dado à direita, da eleição no Chile e do recado que chega ao Brasil. Aí se diz, ô Joyce, o que tem a ver com bugados, minha filha? Tá doida? Eu vou explicar, vou colocar os pingos nos is. Mas antes, vamos pensar juntos. Com quantos votos se vence uma eleição? A pergunta é boba, né? Pois é, mas tem, tem um número. 50% mais 1, 50% mais 1 dos votos válidos. A regra é essa, no Brasil, e não vai mudar. Eu sei disso, você sabe disso, mas parece que os nossos candidatos de centro e de direita não sabem disso. Hoje agem como se fosse possível ganhar uma eleição com 20 ou 30% dos votos. Os votos implodem pontes e as torcidas organizadas mais ainda, muito mais atrapalham do que ajudam, pioram a situação. Pois muito bem, agora vamos lá para o Chile. O ex-presidente chileno, Sebastián Pineda, venceu a eleição sobre o rival, o Alejandro Giller, e será presidente do Chile mais uma vez. O conservador teve nove pontos a mais que o candidato de esquerda, aliás, não que o candidato de esquerda, que a frente de esquerda. A derrota do dito progressista foi feia, como se diz lá no meu interior, foi uma surra de criar bicho. A vitória de Pineda consolida no Chile essa guinada à direita na região. Giller tentou transformar a eleição em um plebiscito contra Pineda. Deus deu com os burros na água. Mas por que a esquerda perdeu por lá? Porque a direita e o centro se uniram, caminharam juntos. Vamos lá, eu vou fazer um paralelo com o que acontece no Brasil. O Pineda é mais ou menos como se fosse um João Dória da vida. Fez mudanças no país, mudanças econômicas, políticas, pecou na questão cultural, é bem verdade. Mas fez uma tremenda diferença na economia. Quando ele foi para o segundo turno, o Bolsonaro de lá, que é o José Antônio Caste, candidato independente, conservador a favor da vida contra o aborto, contra a ideologia de gênero, estado inchado, enfim, contra as pautas de esquerda, deu apoio ao Pineda. Ele não foi para a guerra com o inimigo errado. Ele sabia que o inimigo era a esquerda de lá. O que é a esquerda de lá? É o PT de lá, o PSOL de lá, o PC do B, é como se fosse essa turma que atua aqui, essa quadrilha. A esquerda se uniu. Gente, eles chamaram todos. De Mujica a grupo terrorista. Teve de tudo. É, teve até grupo aí que executa a gente pelas costas. Mas a direita e o centro foram inteligentes. E venceram. Venceram porque se uniram. Vamos para a Áustria. Sebastian Kurz, chanceler austríaco aos 31 anos, não hesitou em mudar alguns aspectos do partido dele, que é o Partido Popular. E mesmo recebendo críticas do Heinz Christian Strach, do Partido da Liberdade, também de direita e mais nacionalista, Kurz convidou o Strach para ser o número dois do governo dele. Lá, a direita também se uniu. A imprensa fala extrema-direita, na, 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 aquela coisa toda. Tem lá meia dúzia de radicais e que acaba sendo um prato cheio aí para a mídia chamar todos de fascistas, direitistas, aquela coisa toda. Mas não é isso. Definitivamente, o perfil do novo chanceler não é esse. Ele amadureceu bastante, de 2013 para cá, quando estava trabalhando no governo. Foi um dos primeiros, inclusive, a criticar a política de acolhimento dos imigrantes da chanceler Angela Merkel. Agora promete lutar contra a imigração ilegal, acelerar o tratamento dos pedidos de asilo e reduzir os subsídios aos requerentes. Minha gente, como nos Estados Unidos, no Chile, na Áustria, em Honduras, em outros tantos países, O povo tem escolhido a liberdade, a geração de emprego, a meritocracia, o Estado enxuto. O Brasil também precisa disso. Não há como voltar a crescer se a esquerda voltar ao poder, seja com qualquer nome, pouco interessa. O Brasil e nossos candidatos têm que entender que a eleição de 2018 vai ser esquizofrênica. E a esquerda vai se unir como nunca. Não implodir pontes agora. Entre a turma do centro, seja Geraldo Alckmin, seja João Dória, e a turma da direita, Bolsonaro, outros nomes que apareçam, É a melhor estratégia nesse momento, a mais inteligente. A arte da união pode significar levar ou não à eleição. Somar forças é o caminho. A direita e o centro-direita precisam andar juntos, seja na terra das composições de Mozart, seja na terra das delícias do vinho, seja aqui na nossa terrinha. Caso contrário, estamos fadados ao fracasso de uma nação. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.